Salve galera, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora do Filme das Fábricas de Cultura Zona Leste. Já vamos começar com você deixando o like nesse vídeo, que hoje vamos falar um pouquinho sobre filmes de terror. Clássico gênero cinematográfico, o horror nos últimos anos tem gerado grandes obras, sabendo se reinventar e ampliando seus campos e temas, muitas vezes de forma surpreendente. Vamos começar com o It, a coisa de 2017. O medo das crianças pelo palhaço se une aos métodos diários de bullying, racismo, estupro, intolerância religiosa e outras agressões bem retratadas na história. Pennywise sintetiza a ideia de que o mundo é incorrigivelmente hostil. Corrente do mal de 2015. No momento em que o cinema de gênero explora a exaustão, as mesmas formas e as mesmas representações conservadoras de homens e mulheres, este filme demonstra como o cinema de horror ainda pode criar algo original, crítico e realmente assustador. Abo-lido. Desculpe. Desculpe. Abo-lido. Você vai me acreditar e você vai pensar o que eu estou dizendo. Abo-lido. Isso coisa... Abo-lido. O que vai followed você. Alguém me entregou e eu passava a passava a você. Abo-lido. Deixe-me entrar de 2010, embora abode o tema vampirismo, Matt Reeves não cai na vala comum e enfia uma estapa no peito, apresentando um roteiro bem construído e conduzido, levemente não linear, que junta a fome com a vontade de comer, representados pelo desejo de ser amado e beber sangue, o orfanato de 2008, a fotografia tem a textura adequada e proliferam tomadas clássicas de balanços que mexem no jardim, corredores longos, portas que se fecham, cenas de super oito e até uma tomada de mãe em primeiro plano com a casa ao fundo, mais clássico que impossível e sem demérito algum, porque são elementos estruturais de uma boa trama do gênero, ao cair da noite de 2017. Durante a totalidade da projeção, a empresa de expressão que se tem é de que está diante do primeiro ato progressivo e sem fim, sempre na iminência de que algo aconteça, o perigo rondando à espreita, não há como desgrudar os olhos da terra. da porta já foi aberta quando você chegou lá? sim então, quem abriu? invasão zumbi de 2016, o filme adrenalina apura, o ritmo já começa frenético e só cresce até o fim. O espectador fica nervoso junto com os personagens e se desespera com as situações de perigo. O roteiro trata de criar inúmeras situações de conflito, na maioria físico, mas também emocional. o roteiro está presente. O que é da lista? O boteiro está empr règ0066,00! o boteiro está empr règ0099,00! o que está? O boteiro está empr règ0099,00! o boteiro está no sentido, boteiro está empr Antedra! O Lamento de 2016. O ridículo se aproxima do grotesco e o humor do terror. Ambos são vistos como elementos de catarse e de distanciamento, ou em termos de mise en scene. São ferramentas para a fuga da realidade. É curioso como uma história com tantos elementos conhecidos pode soar tão inovadora, ou pelo menos diferente, por conta do uso autofágico dos gêneros. O homem das trevas de 2016. Álvares demonstra mais uma vez possuir um ótimo domínio das cenas de tensão e suspense. O novo filme é envolvente e energético. E mesmo adotando uma série de clichês, consegue não ser previsível em momento algum. A Bruxa de 2015 Após tantos filmes de terror com truques banais e aceleração dos eventos rumo ao final, é um alívio encontrar uma obra que sabe tomar seu tempo, construindo a tensão e a psicologia dos personagens com precisão cirúrgica. Daemon 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 de 2015 Que não mente para o espectador, nem tenta estar um passo à sua frente. Dessa alternância entre fé na possessão e razão na explicação médica, encontra-se um bem-vindo humor absurdo, crescente e compatível com o horror. Quando eu era vivo de 2014 Além de brincar com elementos do terror brasileiro e contos urbanos, como a utilização do boneco do fofão, Marco Dutra apresenta referências diretas ao clássico O Iluminado, de Stanley Kubrick. Por que a luz dessa casa vive assim agora, hein? Você sabe o que a mamãe fez com as cabeças de gesso? Não, isso era uma coisa dela. Ela era louca. Por que você não deixou ela fazer a sua? Você tá com a música aí? Aqui você não entra. Aqui você não entra. Tem alguma coisa no seu menino, Zé? Eu acho que você devia levar ele no médico. Por que você voltou? As Fábulas Negras de 2014 Brutal e sanguinolento, com uma coragem que vai do radicalismo em certas sequências à própria reinvenção dos personagens consagrados, é filme para se divertir e muito. Invocação do mal de 2013 Claro que os mais escalados vão identificar uma série de clichês E poderão reclamar de algumas licenças típicas Como as filhas dormindo profundamente Enquanto uma mega cena tensa e barulhenta tá acontecendo com a mãe Mas isso não tira a força da obra de jeito nenhum E a Warner já tem uma atividade paranormal para chamar de seu "...Clapp." "...Clapp." "...I'm gonna getcha, now... Eu can hear you breathing." "... cma, tchau, tchau." Você tirou sua limba de mão, eu vim! Eu vim, eu estava tia em Christine e Nancy's room! "...Viva a cama." Crianças, está muito perto do seu quarto. O Espelho de 2013 É o desempenho do diretor que torna o filme algo diferente Fugindo do título de mais um terror qualquer A forma como ele realiza transições entre o que está acontecendo e flashbacks Do que aconteceu com a família é fabulosa e elegante A estaciona de combustível disse que você saiu da sua casa muito rápido Todo mundo conhece todo mundo aqui, excepto você Você fez isso? Eu fiz o que? Você fez isso Você estava com essa garota A noite que ela morreu Eu vi você em meu lugar Você gostou, é isso? Você vê alguém? Por que eu vejo em seu lugar? Você me diz Isso é um crime Nós poderíamos perder a motel Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? O que você vê? Você vê algo, Ray? Somos o que somos de 2013 Mergulhando o espectador em uma atmosfera de visual caprichado Com tons de cinza e verde Ele o coloca diante do dilema das jovens irmãs Divididas entre suas próprias crenças e a fé doentia do pai Com orçamento baixo Mikkel optou por investir menos em efeitos especiais Comuns hoje em dia E mais em trama de ritmo diferenciado A forma como sempre fizemos Mama de 2013 O longa conta com uma bela fotografia de Antônio Riestra Que compra a ideia de diretor E constrói um ambiente sombrio Com tons bem escuros A trilha sonora de Fernando Velasquez É outro destaque Não usando músicas para dar sustos Mas sim para construir um clima de terror e fantasia Eu acho que alguém está vindo para visitá-los Victoria Onde está a cama? A ghost é uma emoção Bento de forma Condemna para repetir O último exorcismo Parte 2 Funciona como uma dessas fábulas de apoderamento sexual feminino Nas quais as mulheres tornam-se melhores Mais fortes e mais ativas Quando são instigadas a manifestarem seus desejos Sessão de 2012 Algumas sequências são de arrepiar Como a das mariposas pela casa Aquela com a jovem e o padrasto E principalmente ela com a mãe na cozinha A cena mesmo tendo sido exibida no trailer Ainda impressiona E onde você está? É o Hebrew word for demon O que é isso? O que é isso com a minha filha? A espírito é o atador de crianças Sim Mami Quem é eu? Quando a box é abençado As pessoas diem A gente morre 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 Trabalhar cansa De 2011 A trama também envolve Misteriosos acontecimentos no mercado Criados a partir de um interessantíssimo Clima de suspense Mas é melhor não dar muitos detalhes E deixar você Se surpreender ou se envolver Por conta da própria Freezer Eu acho meio loucura A gente se comprometer Com uma coisa dessa agora Eu vou fazer isso dar certo Deixa eu tentar Pólico 4 de 2011 Repetindo a boa fórmula De brincar com o espectador E com o próprio filme O roteiro ainda tem vigor E é criativo Provocando risadas E momentos absurdos De suspense Alguns deles Terminando com doses exageradas Já do característico Sangue espirrando pra cá E pra lá Do you want Who is this? He's trying to do ghost face I'm standing in the closet Liar Evocando espíritos de 2009 Dependendo do ponto de vista O único ponto fraco Pode ser o roteiro Mas isso somente Se você ficar incomodado Com o fato De que beira o ridículo A insistência do jovem E sua família Em permanecer Num local que usa sombra É isso galera Espero que vocês tenham gostado Do programa de hoje E não esqueçam De deixar o seu like Nesse vídeo E seguir as nossas redes sociais Semana que vem Eu volto com mais pra vocês Tchau 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 Tchau